E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e só foi confirmar o celular, hoje a gente vai dar uma olhada por cima dos dois personagens, tá? Número 1, o Alarak, estamos aqui, e outro a gente vai ver a Vala, porque quem não sabe a Vala recebeu um rework assim, ficou muito grande, mudou muita coisa, e como é um personagem que muita gente tem, tanto por ser barato quanto por ser no geral bem bom, então a gente vai ver esses dois primeiros, aí depois a gente vai ver o mapa novo e aí depois a gente vai fazer o teste com os dois, tá bom? Então vamos lá, beleza, o Alarak, o que a gente precisa saber do Alarak? Número 1, primeiro skill dele, o que? O Discord Strike, ele vai soltar uma skill, depois de meio segundo ele bate nas pessoas, opa, ele bate em todo mundo na frente dele, e as pessoas tomam um silence de um segundo e meio. Mano, isso é muito nice, tá? É um silence de oito segundos, eu não consigo explicar o quão forte é uma bagaça dessa. O range é pequeno? O range é pequeno. Tem vários outros problemas, mas o silence de um segundo e meio, com um cooldown de oito, ou seja, na teoria, o silence fica seis segundos e meio fora, é muito tenso. Tá? Então como é que ela funciona? Você carrega, E, pá, certo? Você carrega e vai, meio segundo depois. Certo? Sucesso. Eu vou ligar os cooldowns aqui pra vocês verem. A segunda skill, eu vou, mentira, eu vou pegar essa terceira skill, o Lightning Surge. O que o Lightning Surge faz? Esse é o range. No momento que você seleciona um inimigo, você vai dar um raio nele. Pia! Tá? Você vai dar o mesmo dano entre você e o inimigo, em todo o inimigo que tá ali. Tá? Você, o inimigo e todo mundo nesse raio aqui. O raio, tá? Na distância, onde passou o raio aqui, tá vendo? Nessa distância. Todo mundo vai tomar o mesmo dano. E 75% do dano que você deu nos heróis, apenas nos heróis e somente nos heróis, 75% desse dano vai voltar pra você. Se você pegar 5 nego, você vai voltar 75% desse dano que você deu em 5 pessoas pra você em vida. Certo? Beleza. A outra coisa que eu quero falar, é que lembra que a gente viu, eu tenho sempre falado pra vocês, e vocês tem discutido na stream também, é que cada vez mais a Blizzard tem feito heróis com skill cap alto, ou seja, que são heróis que não são simples. Clicou e soltou, fez não. Então, por exemplo, esse já tem um, ó, já tem um castingzinho de meio segundo. E aí vem o nosso W. O que é o nosso W? Ele tem 12 segundos de cooldown. E você cria uma força empurrando você ou qualquer inimigo, tá? Empurrando você ou qualquer inimigo, do ponto que você selecionou até onde você quer. Então, como é que funciona isso? Eu vou clicar aqui, eu posso clicar em literalmente qualquer lugar. Então, vou selecionar aqui. Cliquei no botão, estou segurando o botão esquerdo, estou segurando o botão esquerdo. Olha a setinha, ok? Tá vendo a setinha? Eu vou soltar pra baixo no momento. Tá? O que que vai fazer? Você vai ver uma... O que que é isso? Qualquer pessoa que estivesse nessa distância vai ser empurrado. Então, por exemplo, o dummy ali, tá vendo o dummyzinho? Vamos empurrar o dummy. Vai pra lá, dummy. Não, vem pra cá agora. Não, mas vai pra lá agora. Não, mas vem pra perto. Então, do mesmo jeito que isso aqui pode ser uma skill de você movimentar o adversário. Você pode correr. Então, digamos que eu esteja correndo. Ah! Socorro! O cooldown não é esse que eu tô resetando, tá? Eu tô com o negócio de resetar. O cooldown é 12 segundos, ó. Tá? E aí você corre. Tá vendo o cooldownzinho aqui? Beleza. Então, o que acontece? É uma habilidade de skill cap imensa comparado com os outros heróis que a gente tem. Isso aqui é uma skill comparada ao mediv. Tá? De novo. Não é um herói fraco. Simplesmente é um herói que é difícil de ser usado. É claro que vai ser difícil de ser usado. Tipo, isso é óbvio. Isso aqui, mano. Você empurra os negros pra fora, os negros vão falar. Porra, mano. Cadê o meu nego? Então, e você pode, sem querer, querer empurrar você pra longe. Sem querer você empurra o bicho pra perto de você. Entendeu? Agora vamos à passiva dele. E eu acho que a passiva dele, pelo que eu testei, é a coisa mais importante dele. Por quê? Não, eu vou explicar primeiro as ultimates dele. Ok? Vamos primeiras ultimates? Vamos primeiras ultimates. Eu vou pegar qualquer bosta aqui. Já peguei o talento errado. Não, não peguei, não. Eu vou pegar coisa básica. Eu só não quero pegar uma coisa que eu quero falar. Tá. A gente tem a nossa primeira, que é o Deadly Charge. O que você faz? Você aperta R. E você vai selecionar o lado que você quer. Tá vendo? Essa distância. No momento que eu clicar o R de novo. Eu vou começar a carregar a corrida e... Tá vendo? Eu tô aqui. Tô largado tudo. Se eu clicar R de novo, eu vou correr e vou dar dano nessa distância. Tá vendo? Entenderam? Como eu posso fazer assim, ó. Eu posso correr do lado. É só eu ligar mais cedo. Então, no momento que eu correr de novo. Tá? Então, ó. O dano é o mesmo. O dano é o mesmo. Aqui você define quanto tempo você vai carregar pra ver o quão longe você vai. Ok? Essa é a minha skill level 10. E detalhe. No nível 20, eu escolho outro talento. Desculpa. Eu escolho o outro ultimate. Tá vendo? No nível 20, eu posso escolher a outra ultimate que vai entrar no lugar do meu D. Tá? Como esses outros talentos também que eu vou falar sobre eles. Qual é a minha outra ultimate? Minha outra ultimate é simples. Só que é um pouco difícil de ser usada e delicada. O que acontece? A área é essa. Tá vendo? Eu vou ficar parado esperando o inimigo por um segundo me bater. Tá? Então eu soltar, ó. Tá vendo? Não fiz nada. Soltei... Não fiz nada. Soltei... Não fiz nada. Tá vendo? O que que é isso? Isso é um contra-ataque. Eu vou ficar um segundo protegido por um segundo olhando pra aquela área. Se um herói encostar em mim, eu vou mandar um hit em toda essa área. Se um herói encostar em mim, eu vou bater em todo mundo dessa área. Vocês vão ver aqui. A gente vai colocar o... A gente vai colocar aqui o Arthas. Tá? Por quê? Por que o Arthas? Quando ele manda a tempestade, também funciona. Tem que ser o herói. Tá vendo? De novo. De novo. Se essa tempestade pega em mim, pegou. Tá vendo? Se eu entro na área da tempestade, já conta como um ataque. Qualquer dano que vier de herói que encostar em você em um segundo, ou seja, você consegue trabalhar com um dano de área vai vir e eu consigo usar esse dano de área, pra automaticamente procurar esse skill. E você bate em todo mundo nessa área. Daí você fala, Ricardo, ela dá 550 de dano. 550. Vamos ver os números que estão aparecendo aqui embaixo? Eu tô nível 20. 380. 100. 200. 440. Essa aqui é 500. É um dano muito baixo. É um dano muito baixo. E olha. É mesmo? Tá vendo? 197. Tá vendo? Ok? Ok. Vamos à passiva do nosso amigo, então. A passiva dele diz, você dá 100% a mais de dano em heróis. O dummy é considerado um herói. Esse bicho é considerado. Ou seja, se eu solto o meu ultimate aqui, eu vou dar... Opa, Ricardo. 439. Isso aqui? 380. 380. Só que se eu bater no nosso amigo dummy... 400. 400. 900. E o nosso Counter Strike vai dar 1000. A nossa passiva tem essa porcentagem aqui de sadismo. Tá? Que tem cada uma dessas barrinhas vai dar 10%, no máximo 100%. E por que que tem essa barrinha? Porque vários talentos que você tem pelas suas árvores, reduzem, tá vendo? Reduz o bônus de sadismo em 10%, porém, a minha Telekinese puxa 20% a mais. Desceu pra 90% a mais de dano, só que olha onde ela empurra. 20% a mais. De novo. Aqui não tem. Aqui tem. Diminui em mais 10% e o meu e dá slow. 80%. Tá vendo? Aí vou colocar tipo o charge aqui, ó. Reduz em 10% o sadismo. Reduz em 10% o sadismo. Reduz em mais 10% o sadismo. Ou seja, outra aqui. Esse aqui eu ganho um teleporte, tá? Eu tiro tudo que eu tenho em cima de mim. E eu ganho um teleporte. E quando eu chego no lugar, eu fico com 1 de vida. É tipo um teleporte pra você ir pra fora da batalha, tá? Você tá dentro da batalha, puf, você vai pra fora da batalha. Beleza. Eu quero explicar essa skill aqui. Eu ligo e eu permanentemente perco 4% de dano, só que reseto todas as minhas skills. Então, por exemplo, eu tô aqui, né? As habilidades básicas. Então, soltei 1. Tá vendo que deu menos dano. 2, 3. Tirei. 2, 3. Agora não dá mais que tranqüildão. Entenderam? Mas olha como o meu dano diminuiu. O meu dano que era 100% a mais de dano. Foi pra 56. E eu posso diminuir a mais. Diminuir, diminuir. Óbvio que aquilo é um exemplo. Mas os meus talentos trabalham com essa barra de sadismo. E eu acho importante, pelo que eu testei aqui, eu acho importante você não diminuir muito essa barra. Porque ele é um personagem forte. Ele é sim um personagem muito forte. Só que você tem que tomar cuidado pra não gastar muito dessa barra. Porque senão ele deixa de ser um personagem forte. E ele simplesmente é um personagem, tipo... Ok. E a ideia dele é ele ser esse personagem relativamente frágil. Um pouco... Um pouco não. Bastante móvel até. Só que ele bate demais, velho. As habilidades dele... Mano, as habilidades dele tem 6 segundos de cooldown. Vamos resetar aqui, ó. E ver o... Ó, isso aqui tem aumento de dano. Vamos aumentar o dano. Dano de... Reduz o sadismo. Eu vou colocar coisa que não reduz o sadismo, tá? Vamos colocar esse aqui. E vou colocar o... Então, por exemplo, eu vou ligar aqui. O que que a gente vai ter? A gente tem 100% de sadismo. A gente não tem a quest. A gente só pegou um negócio normal, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que... Não, velho. Desculpa, eu tô viajando. Então, o que acontece? Pra vocês verem que esse é um personagem extremamente bom, tá? Ó quanto deu de dano. Olha isso. Olha o cooldown das minhas skills, como é baixo. Fora o dano que eu dou. Ó. Olha o nabo que eu dou no moço. E aquilo é um Arthas level 20. Ah, Ricardo, é um bot só. É. Mas é muito importante você não diminuir sua barra de sadismo. Você... Óbvio que você pode diminuir um pouco. Mas evite de pegar todos os talentos que diminuem. Aquilo é o que faz o personagem. Ele bate muito. Ele foi feito pra bater muito. Só que você tem horas que você fala assim. Eu quero diminuir um pouquinho mais. Porque... Note que os talentos que diminuem são tipo... Cadê o... Cadê o... Não, o do Sirenx. Tem um do Sirenx aqui, caceta. Cadê? Olha lá. Reduz. Só que o meu E também dá Slow. Porque ele não tem CC. É um tipo de CC. Então eu ganho um CC aqui. Esse aqui. Aumenta o Silence 0,75. É 1,5. Vai pra 2,25. O que é um absurdo. Mais 10%. De novo. O Telekinesis também dá um Slow. Então eu ganho CCs. E eu perco dano. Então, ó. Mais de Silence. Esse aqui. Eu vou reduzir o cooldown do Telekinesis em 6. Vai pra 6 segundos isso aqui. Eu vou aumentar o Range. Diminuir o Sadismo. Então. Eu acredito que... Aos poucos... Ó, isso aqui. Esse é o Teleporte, ó. Tá vendo? Óbvio que não é de qualquer lugar. Mas eu fico pra 1% de... Mas eu acredito que... Você tem algum... Alguns CCs que falam. Porra, nesse jogo eu vou querer o Silence. Pá. E aí no final você fala. Putz, mas eu realmente preciso de movimentação. E você pega. Mas só. 80%. Eu não vejo... Não é tipo o limite. Mas eu acredito que seja... Perto dele. Tá? Não é pra você reduzir muito. Porque senão você não dá dano. Tomem muito cuidado. Certo? Mas gente. É assim que funciona o Alarak. Agora. A gente vai ver como funciona. A nova vala. Porque ela mudou... A lot. Então vamos. Certo. Então o que mudou na nova vala? O que a gente... O que a gente tem? Os talentos a gente já vai falar. Primeiro. Nossa passiva. Nossa passiva agora. Ela vai pra 10 stacks de Hated. Tá? Pra cada stack. Eu aumento o dano do meu ataque base em 8%. Ou seja. Eu vou pra 80% a mais de dano. O dano da vala foi diminuído um pouquinho. Pra dar uma balanceada. Mas o que que é importante você lembrar? Lembra que ele subia aqui. Opa. Minha terra... Bem. Ele subia pra 10. Tá? E depois você diminuía lentamente. Quando você saia de combate. Você diminuía ele lentamente. Ok? Agora não. Puta. Pior que eu vi... Meu rosto ficou em cima da barra de sadismo. Desculpa. Eu vi agora. Nossa. Bem. Tinha uma barra de sadismo lá. Eu vou colocar na imagem depois. Tá. Mas o que acontece? Agora quando você tá fora de combate. O que aparece aqui embaixo. Tá vendo? Agora tá pra ver. Tá vendo? Eu tô com 9. 10. Saí. Não vai diminuindo aos poucos. Eu saí de combate. Falou. Zero. Acabou. Outra coisa. O vault. Quando eu dou o vault. Além de eu desviar. O meu próximo ataque em 2 segundos. Vai dar 5% a mais de dano. Pra cada stack. Então por exemplo. Vamos ver o dano do nosso tiro. Ok? Nos décimo stack. Ele vai tá parado em 2, 3, 7. Pode ver que ele não bate 3, 7. Agora. Se eu der um vault e eu atiro. 355. Entendeu? De novo. 355. 355. Ou seja. O vault. Além de ser o cooldown defensivo. Também é o cooldown defensivo agora. E outra. Os seus talentos. Estão girando todos em torno desse nosso trade. Antigamente não. Ela atacava fazia isso. Ela atacava fazia isso. Não. Agora tudo gira em torno de trade. Então eu vou dar alguns exemplos. Eu vou fazer primeiro a build metralhadora. Ok? Vou fazer uma mais ou menos. Gente. Quando eu digo build. É só uma coisa que eu tô fazendo. Façam que você vê que é melhor no jogo. Então por exemplo. Agora. Quando você tem 10 stacks de hatred. Você aumenta o movement speed pra 20 no total. Que você já tinha. Só que você recupera 4 de mana. Lembra que a gente tinha o problema de mana? Não tem mais. Outra. Quando você. Você aumenta o attack speed em 10%. Depois de 100 ataques em heróis. Você aumenta o quanto você ganha pra cada stack em 2. Ou seja. Em vez de ganhar 80% de dano. Você vai ganhar pra 100% de dano. Eu vou deixar batendo. Enquanto eu explico as outras coisas. Outra. Lembra que eu acabei de falar. Que quando você dá o vault. Em vez de você. Você ganhar um ataque de 50% a mais de dano. Vai pra 100% a mais de dano. Outra coisa. O ultimate dela. Mudou. Lembra que você soltava duas coisinhas. Agora não. Soltou uma. Soltou uma. Mas acabou. Ah. Outra. Beleza. Então tem duas cargas. E você usa ela como você quer. Você pode soltar duas seguidas? Pode. Mas são duas cargas. Duas cargas. Você usa quando você quiser. Você pode usar uma carga. Foi o suficiente. Falou. Tchau. Outra batalha você usa outra. Duas cargas. Cooldown das duas. Ok? Um minuto. Aí depois a gente tem um ataque. Por exemplo. Como quando você está com 10. De hatred. Você recupera 25% do dano que você dá. E o outro novo interessante. É esse aqui. Passivamente. Não. Você reduz. Quando você liga um negócio. Você reduz 20% de todo o dano de habilidade. Só que você adiciona. 3% para cada stack. Para cada um daqueles negócios. Que tem 10. Sabe? Ou seja. Se eu tiver agora com 10. Eu clico. Reduzo 50% no dano. 50. 5.0. E o cooldown. É 5 segundos. O cooldown. É 5 segundos. Isso aqui é um absurdo. É uma redução de dano. Assim. Imensa. Só que você vai definir. E outra. É que você define. Quando você usa. Não é mais aquela coisa. Para passivar. Reduzir o primeiro hit. Você define. Quando você usa. De novo. Lembra. A gente. A Blizzard está fazendo. A gente pensar mais. Que os personagens. Virem um pouquinho mais difíceis. De se jogar. Tudo bem. Vamos pegar o ataque básico. Outra. Os hatreds. Vão dar 2 stacks. Cada tiro. E eles ficam. Eles demoram 2 segundos. Para sumir. Só que eu vou pegar esse aqui. Que. O terceiro hit. Lembra que o terceiro hit. Dava dano a mais. Beleza. Agora eles foram para o level 16. Agora o terceiro hit. Dá 5% do máximo HP. É o famoso Giant Killer. Que a gente está acostumado. Só que da Vale. É o terceiro hit. Vamos pegar esse aqui. E aí. No nível. 20. Ela tem um novo ataque. Só detalhe. O upgrade do ultimate dela aqui. Cada vez que você dá um alto ataque. Reduz a carga de um. O cooldown de uma carga em 5 segundos. Ou seja. Você pode ficar atirando. O tempo inteiro o ultimate. Tá. Só que a gente também tem o rancor. Que lembra que aumentava o attack speed. Beleza. Vamos só testar. Nosso attack speed normal. Ok. Este é o nosso attack speed normal. Ok. É isso. Legal né. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Se eu clicar nesse botão. Para cada stack. Aumenta 2% do meu attack speed. Eu tenho 10 stacks. Mais 20. E se eu chegar em 10 stacks. Eu ganho um adicional de 30. Ou seja. 50%. Vamos ver como é que fica. Olha essa ametralhadora de tiro. E detalhe. Eu recupero vida. Então. Se por exemplo. Eu invocar o nosso amiguinho aqui. Eu pego os stacks. Em algum lugar. Tá. Então vamos aqui. Peguei os stacks. E eu vou bater nesse moço. Morreu. 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 Vamos lá. Tô só batendo. Vamos bater no Arthas agora. Pau, 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 pau. Não aguenta. Puta. Vou bater. Falou. Eu nem tô dando vault. Tipo. Eu nem tô fazendo isso aqui. Olha. A ametralhadora de tiro que ela solta. Vocês viram que absurdo? Essa é a nova vala. Agora. A gente vai ver um outro set de talentos. Que é interessante também. É. Que é mais de skill. Então por exemplo. Eu vou pegar esse aqui. Que reduz o custo de mana. E dá mais dano contra a mercenal. Vou colocar esse aqui. Quando eu dou vault. Que dá os call tropos. Se eu der 180. Se eu ficar 180 segundos. Dando vault. Desculpa. Em 10 stacks de hatred. Eu vou reduzir o cooldown do vault. Ele é 10. Vai pra 5. Agora eu vou pegar. Esse aqui é muito interessante. Pra cada stack que eu tenho de hatred. Aumenta o dano do multishot. Ou seja. Em 5%. Ou seja. Quando eu tiver em 10 stacks. O meu multishot vai dar mais dano. Ou seja. O meu multishot agora. Ele dá. 362. Se eu clico esse botão. 543. Olha que legal. Agora. Tem esse aqui também. Eu ainda tenho arsenal. Ele solta granada. 3 granadinhos. Só que pra cada herói. Que eu acertar com a granada. Reduz o cooldown do multishot. Em 3 segundos. Ou seja. Se por acaso. Se por acaso. O cooldown do multishot. É 12 segundos. Se por acaso. Eu acertar 4 heróis. Eu posso soltar multishot seguido. Multishot. 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 4 heróis. Reseta. É 3 segundos por herói. 4. Tem 12 segundos. Até onde eu saiba. 3 vezes 4 é 12. Certo? Beleza. O que mais a gente tem? Nosso ultimate novo. Nosso strafe. Mudou uma coisa do level 20. Que eu vou explicar pra vocês. O que a gente tem aqui também? Aquela. A flecha. Que 75% de. Quando o dano que dá. Recupera vida. Isso aqui já tinha. E. Aumenta o range do multishot. E dá slow. Tá? É o que tinha antes. Só que. Lembra que a beleza tá fazendo? Compactando tá lento. Compactando tá lento. É isso que a gente tem. E. Isso aqui é o novo strafe. O que que é? Além de dar. Os bolts. 25% do dano. Que eu dou no strafe. Eu recupero na minha vida. Então o strafe. Também é uma skill. Que eu dou dano. Que eu recupero vida. Quer dizer. Então tipo. Eu tô aqui ó. Vamos ver. Tá vendo aqui ó. Olha lá. Olha eu recupero na vida. De novo. Pronto. Recuperei minha vida. Olha que interessante. E aí o novo talento. Só queria comentar desse novo talento do. Pô. Eu não mostrei o dano dos negócios no level. No herói né. Tem. O que a gente vai mostrar aqui. É. Tem uma quest. Tem esse aqui. Que o ataque. Base. Aumenta 40% da distância. O que é legal também. O que é muito. Muito legal também. Eu quero mostrar pra vocês. Porque é. Opa. É o Arthas mesmo. Porque também é um dano muito interessante. Muito interessante. Só que sempre gira em torno dos meus stacks de Hated. Agora a Vala. Funciona assim. Tá. Olha lá. 5. 6. Tá vendo? Olha que legal. Olha lá. O dano também é muito agradável. O dano também é muito agradável. A grande questão que agora a Vala tem um grande sentido. A Vala está muito interessante. Ela tinha alguns talentos que eram duvidosos. Tá. Era tipo extremamente situacional. E olha lá. Tipo nunca chegava. Tem um cara só pra fazer boss. Outro cara. Não. Agora a Vala compactou. E ela tem um grande sentido. Então você tem talentos extremamente diferentes. Compactados. Super legais. Aumenta o range level 20. Não tem mais Bolt. É a única coisa que vocês tem que se preocupar. Tá. Aos poucos o Bolt vai desaparecendo. A gente já tinha conversado sobre isso. Em um vídeo passado. Ok. Então beleza. Esses foram os dois. Vou chamar os dois novos heróis. O Alarak e a Nova Vala. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Não se esqueçam. Tem alguns dias que a gente está fazendo. A gente fez uma stream de 24 horas de World of Warcraft. Se vocês querem ver. Eu estou editando. Para colocar os melhores momentos. Mas não percam. Só desculpa. Que eu estou desaparecendo. Que está muito tenso a situação. Mas estamos aí fazendo. Coisas inovadoras. Para você. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Amo todos. Valeu. Tchau.